E aí novinha, vai desistir agora Só porque eu tô difícil, achou que eu não dei bola Lá nas antigas, nós dois era fechado Um pelo outro e nós andava lá da lado Quando eu te vi eu já sabia que era esquema Essa novinha onde possa dar problema Olha as ideias, que loirinha muito louca Cheguei de novo e já pedi um beijo na boca Mano, é assim que a minha banda toca Me fez de bobo, agora tô de meiota E aí novinha, vai desistir agora Só porque eu tô difícil, achou que eu não dei bola Lá nas antigas, nós dois era fechado Um pelo outro e nós andava lá da lado Quando eu te vi eu já sabia que era esquema Essa novinha onde possa dar problema Olha as ideias, que loirinha muito louca Cheguei de novo e já pedi um beijo na boca Mas é assim que a minha banda toca Me fez de bobo, agora tô de meiota DJ Ruiz foi o fenômeno O terror dos madinhas E aí 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 A CIDADE NO BRASIL